Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, vamos ver agora então como definir margens, as margens para o seu trabalho aí. Se a gente analisar a metodologia científica segundo a BNT, as normas da BNT, nós vamos ver que nós temos margens diferentes para capa, para introdução, conclusão, bibliografia e provavelmente também a diferença nas margens para o desenvolvimento. Por padrão, pessoal, como é que funciona? Por padrão, a margem, vou deixar eu entrar aqui na guia layout, desculpa, já estou aqui na guia layout, sem a gente vier aqui em margens, as margens padrão do documento do Word, ela é superior e inferior 2,5, esquerda e direita 3. Mas aqui embaixo, em margens personalizadas, nós entramos aqui, ou como já mostrei para você, dois cliques consecutivos nessa parte em cinto da régua aqui, 1, 2. Ou também, aqui mesmo na guia layout, nós temos aqui o page setup, clico nessa setinha aqui e também entra. Então aqui eu posso definir manualmente as margens, ok? Então, segundo as normas da BNT, nós temos o seguinte, a margem superior aqui, e a margem esquerda 3 centímetros, e a margem inferior e a margem direita 2 centímetros, seria o correto assim, ok? Outra coisa com questão das informações aqui, a informação do texto, o tipo de leite tem que ser times ou areal, são as duas fontes dentro da norma, tá? Primeiramente areal e depois times. Você pode usar as duas, mas não no mesmo documento as duas, ou é uma ou é outra. Outra informação com relação ao texto é a tamanho da fonte, no máximo 12, e o espaçamento entre as linhas, aqui o parágrafo, é de 1,5. 1,5. Então assim, se você pesquisar na internet, tem vários artigos sobre isso, né? E eu estou verificando aqui as normas de 2017, tá? Então as normas, as regras, as ABNT atualizadas em 2017, é basicamente isso, ok? Fonte padrão areal ou times, tamanho 12, espaçamento é de 1,5. A fonte times também pode ser usada, ok? Mas não as duas no mesmo documento. E as margens estão, então, dessa forma aí. Só que como eu acabei de falar para você, as margens, por exemplo, da capa, da introdução, da bibliografia, da conclusão, enfim, né? Não são as mesmas do desenvolvimento. Então como é que você faria para fazer diferentes margens de uma página para outra? Nós temos que fazer, pessoal, o seguinte. Por exemplo, aqui, se você analisar aqui, nós temos uma margem na capa. Vendo aqui, ó. Quando eu clico na segunda página, eu tenho outra margem. Na terceira página, outra margem. Como é que eu fiz isso? No mesmo documento. Basta que você clique, por exemplo, numa página, digamos, na página 1 aqui na capa. Aqui na nossa guia layout, você vem aqui, ó, quebra. E você insira uma quebra de página para a próxima página. Nós já vemos isso lá na questão de numeração de página, né? Quando você quer numerar páginas diferentes em páginas diferentes. Numeração diferentes em páginas diferentes. Então você insere uma quebra. Uma quebra aqui, ó, para a próxima página. Então essa próxima página, que seria essa aqui agora, você consegue modificar ela. A margem diferente. Lembrando que se você deixar a tecla Alt pressionada, ó, quando você modifica aqui, ó, que aparecem essas duas setinhas, com a tecla Alt, você consegue ver as medidas. Ó, sem o Alt ele não aparece. Com o Alt você consegue ver as medidas, tá? Mas é muito mais prático você dar dois cliques aqui e você colocar a medida exata, né? Ó, 2. Certo? Ou 2,5. 2. Outra coisa, eu posso modificar, por exemplo, ó, deixar essa aqui horizontal e a anterior vertical. Então você consegue fazer isso. Por quê, professor? Porque eu inseri uma quebra de página nessa página. Tá? Então assim você consegue fazer a capa com uma medida. Você consegue pegar, se eu tiver aqui, por exemplo, o sumário, a introdução, né? Então você consegue fazer as medidas diferentes também para essas páginas. E depois no desenvolvimento, eu também vou fazer medidas diferentes. Por quê? Porque você vai aqui e você vai inserir uma quebra para a próxima página. Essa quebra para a próxima página, como eu já tinha aqui, ele insinou uma página em branco, tá? Essa quebra para a próxima página permite que nessa próxima página, então, eu consiga fazer isso. Eu consiga definir margens específicas somente para desta página em diante. Se lá no final eu tiver, por exemplo, a conclusão lá, a bibliografia, a bibliografia, e eu também quiser margens diferentes, eu vou lá no final e também eu vou inserir uma quebra de página antes daquelas páginas finais, tá? Importante isso, ok? Digamos que aqui fosse... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo, vou dar um Ctrl Enter. Digamos que agora eu tenho aqui a conclusão. Eu vou pôr aqui, ó, conclusão, certo? Eu vou colocar aqui, informação de texto aqui, qualquer, digamos que fosse a minha conclusão, ok? Pois bem, ó, eu tenho as mesmas medidas de margem aqui e aqui. Mas não, ó, professor, na conclusão eu quero margens diferentes. Então, vem na página anterior, vou inserir uma quebra para a próxima página, tá? Vou inserir uma quebra para a próxima página. E nessa próxima página aqui, então, eu posso modificar agora as margens. Ó, eu vou dar dois cliques aqui e eu vou, digamos, colocar margem esquerda, sei lá, 4, por exemplo, tá? E margem superior 4 também, exemplo, ok? Pronto, ó. Vejam que agora aqui, ó, nesta página, conclusão, estou com margens diferentes. Se eu voltar para a página anterior, ó, estou com a margem diferente, tá vendo? Olha aqui em cima. Então, basta que você faça isso. Se eu quiser também, eu posso, não, eu quero que a última página fique deitada no modo retrato, né? Sei lá, vai que eu tenho algumas folhas em anexo, né? Com imagens, ó. Então, eu posso fazer isso. Dentro do mesmo documento, várias folhas, cada folha, cada página com uma medida de margem diferente. Gente, olha só, inclusive, composição diferente. Pessoal, para você ter bem certinho as margens aí dentro da metodologia científica, nas normas ABNT, pesquisa. Se você não tiver um livrinho, que tem um livrinho que você compra, você vai na internet e pesquisa aí normas ABNT atualizadas. Vem, tem um monte de artigos, páginas sugeridas aí que já tem essas medidas para você, tá? Então, fica bem fácil de você trabalhar e você realmente montar um documento aí decente, né? Sem precisar pagar por fora para alguém fazer isso para você, ok? Então, é isso aí. Pratique. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Fiquem comigo. Tchau, tchau.